Prepare-se, o maior evento do ano está chegando! Cinco, quatro, três, dois... Banda, déjà vu e DJ Juninho Portugal! É show! Eu acho que vou me apaixonar, meteoro de um mocinho que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar, meteoro que fascina e faz a gente delirar Esse som é muito louco, diferente, animal, a batida é envolvente, é especial Vem que eu fecho, é nosso chão, é finte, é pura emoção, é uma atração, um pitbull perdonando o coração Procurei me informar, corri para a planta de DJ Juninho em Portugal, disse que isso era normal Meu tio bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida, nem como assim, é calático Despreza, você é amor Desafor Alô, galera, linda! Show! Vamos, desfaz! É o desafor! É show! É show! Rubindo ouvindo ouvindo o som, olha só a palavra vem pra cá Rubindo ouvindo o som, olha só a palavra vem pra cá Chega de pedir mais uma chance, procure outro lance, não preciso de você Aquele escante dele, não te apaixona, te decolhe naquela nova e decidi, não mais queria você Eu bem que tava certo em duvidar, em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha, se pedindo de mocinha com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, faça o que quiser, só o dono, ela sou mulher É show! DJ é a saída, tem pedra onda diferente, vejo hoje o meu mar e não se estremece com a perda envolvente Eu bem que tava certo em duvidar, em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha, se pedindo de mocinha com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer Joga a mãozinha pra cima, bate a bola na mão! Show! Ei! 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 Ouvir na vida do som, faz a perda, vem pra cá Ouvir na vida do som, faz a perda, vem pra cá Chega de pedir, mas não há chance, procuro outro lance, não preciso de você Naquele instante, derrilo, te apaixonante, eu colhi naquela nova vida e senti, não mais queria você Eu bem que tava certo em duvidar, em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se pedindo de mocinha com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Dejou! Deconando tudo! O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? Me libera, não exista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? Me libera, não exista, vai viver um outro amor Volta até o seu amor Me lembro quando eu me deixei sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando eu me deixei sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero, tipo a sua Quero você todinha pra mim Eu quero, tipo a sua Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? Me libera, não exista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? Me libera, não exista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? Me libera, não exista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? Me libera, não exista, vai viver um outro amor E lembro quando eu me deixei sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando eu me deixei sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero, tipo a sua Quero você todinha pra mim Eu quero, tipo a sua Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? Me libera, não exista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? Me libera, não exista, vai viver um outro amor Bunda, déjà vu Abatida, envolvente Ei, 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 ei Essa noite me disse, é o que te virou por aí Eu filando a paqueará, não tinha pra seduzir Procurei me informar, correi fora Perguntar o DJ Júnior em Portugal Disse que eu sou Gatinho bonitinho, o que foi que aconteceu? E liguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fomega Nem com marcial, até lá se vou Desprezar você, amor 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 Eu me perdi carinho Acho que não me entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de capô, eu já tô correndo fora Essa noite eu vou abraçar com a marcial, tá? Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? E liguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fomega Nem com marcial, até lá se vou Desprezar você, amor Você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me deste, zero na vida e se quebrou O amor que tu me tinhas, zero na pó que se acabou Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? E liguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fomega Nem com marcial, até lá se vou Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Isso, amor Isso, amor Isso, amor Isso, amor Ei, ei, ei 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 Essa noite me disseu, o que te virou por aí Nesse mundo da taqueira, não tinha o prazer dozei Precurei me informar, corri para perguntar Desde hoje eu nem em Portugal, disse que isso era normal Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fomega Nem com marcial, até lá se vou Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Chegou com cara de mocinha, veio me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de capola, eu já tô correndo fora Esta noite eu vou dançar com a maciota Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fomega Nem com marcial, ela te vou Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vou usar a meia volta, vai te levar nos dar O anel que tu me investe, a vida se quebrou O amor que tu me tinhas, ela só que se acabou Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fomega Nem com marcial, ela te vão Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Desprezar você, amor Para todos os corações apaixonados Quem sabe canta comigo Estou sozinho Sem você do meu lado Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar os teus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes Às vezes me pergunto porquê Ah, ah, ah Quando você volta insensada Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Lábios divididos De amor Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham Que procure outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar Paciente Não permita o outro tocando em ti Renúncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturado Vem pros meus braços ser amado Aí é só nós dois Quando você volta Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Joga pra cima galera E eu não quero mais Dejaboo E vai chegando Mais sucesso Dejaboo Dejaboo Se não valorizar Com certeza Você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Eu sei te perdoar Se me engano que você Me ama mais o que é você Porque Você soltou meus sentidos Depois voltou Com seus momentos Mas agora Vim E não vai me apena Te amado Assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e eu aprontava Sou eu senhor Que faço sempre encalada Vai me perder Se não valorizar Amo Amo Você Mas se não valorizar Vai Me Perder Pode ter a certeza Amo Amo Você Mas se não valorizar Vai Me Perder Pense bem Nossa mulher de perdoar Comigo se não deu vai Chega não te quero mais Desculpa mas eu sou assim Não te deixe pensar em mim Não te deixe pensar em mim Se liga nunca em você Me ama mais o que é você Porque Você soltou meus sentimentos Depois voltou com seus momentos Mas agora Vim E não vai me apena Te amar tanto assim Porque Toda vez que eu te aceitava Você Vim Você E eu aprontava Só eu sei o que faço suplicada Vai me perder se não valorizar Amo Amo Você Vai se não valorizar Vai Me Perder Pode ter a certeza Amo Amo Você Vai se não valorizar Vai Vai me Perder E E E Entreguei o coração Você brincou foi tudo uma ilusão Pra mim Sei que foi assim Sinto muito meu amor Mas o seu tempo acabou Por que Vocês Não foram meus sentimentos Depois voltou com seus momentos Mas agora Vim E não vai me apena Te amar tanto assim Por que Toda vez que eu te aceitava Você Vinha e aprontava Só eu sei o que faço suplicada Vai me perder se não valorizar Amo Amo Você É Mas se não valorizar Vai Me Perder Pode ter a certeza Amo Amo Você É Mas se não valorizar Vai Me Perder É É Deja 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 é muito grande, a Deja Vu está aqui hoje, nessa festa linda, obrigado a todos vocês pela presença, valeu galera, vamos embora Deja Vu, detonando tudo, que vem dançar, E foi assim que começou, nossa história de amor, na partida desse som, e você me conquistou, se eu vendo, enlouquecendo, eu nem pude perceber, eu tenho hora de macio, mas não posso vencer, eu acho que vou, me apaixonar, eu tenho hora de macio, que chegou para ficar, me chama que vou, me apaixonar, eu tenho hora de macio, que faz a gente devirar. Que loucura que me dá, eu consigo desgrudar, eu já já se manda ver, eu já estou sem parar, quando escuto esse som, eu vou show de arrasar, impossível não deixe essa vantagem de dançar, eu acho que vou, me apaixonar, eu tenho hora de macio, que chegou para ficar, me chama que vou, me apaixonar, Meteora que façina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteora que façina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteora que façina e faz a gente delirar Bom dia, senhor Ei, 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 ei E foi assim que começou Essa história de amor Na batida desce o som E você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo Eu nem pude perceber Na hora de me assim Eu fiz meu bolso frenecer Eu acho que vou me apaixonar Na hora de me assim Eu fiz o cheiro para ficar Me chama que vou me apaixonar Na hora de me assim Eu fiz meu bolso frenecer Que loucura que me dá Não consigo deslutar Hoje diz que mandam ver E agitam sem parar Quando escuto esse som E é um show de arrasar E você me revestia Essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Na hora de me assim Eu fiz meu bolso frenecer Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mocinho Que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar É a banda Dejavô É a banda Dejavô É a banda Dejavô É a banda Dejavô Eu sou sua mulher Amor, por favor Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Ei, 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 ei A vida inteira te deu meu amor Por um desligue, não mais me perdoou Foram tantas noites, sem o teu amor Eu tô carente, porque me abandonou Se eu errei, foi porque não me olhou Eu te peço, me perdoa meu amor Eu te dar um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história me virá sem desculpar Você não vale nada o telefone e eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira te deu meu amor Por um desligue, não mais me perdoou Foram tantas noites sem o teu amor Eu tô carente, porque me abandonou Se eu errei, foi porque não me olhou Eu te peço, me perdoa meu amor Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história me virá sem desculpar Você não vale nada o telefone e eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Deixa, vou! Joga a mãozinha pra cima na palma da mão Na palma da mão, galera, show! Vem, 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 Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, põe o joelho, põe na mudinha Joga pra cima, bate palminha Ela pega a mão, põe o joelho, põe na mudinha Joga pra cima, bate palminha, diz aí Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca, soca nela neném Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca, soca nela neném Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca, soca nela neném Vem soca, soca, soca Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, vem choca, soca Vem choca, soca, soca nela, neném Vem choca, soca, soca, vem choca, soca Vem choca, soca, soca nela, neném Vem soca, 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 vem soca, 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 soca nela neném Vem soca, 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 vim soca, soca nela neném A Bejabu é show! Joga pra cima na palma da mão, na palma da mão Cadê o grito? Pro sol, seja apaixonado! Como pode ser? Gostar de alguém? E se tá alguém? Não sei se... Ficou desejando nós, baixando o mar Quando eu só gostar mais ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Passar de pedir, me lembro Minha linda flor, meu Jasmine será Teus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim Amado E tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você A metadeira mais gostosa do Brasil Se talvez sou luto Bom de existir Não há solidão Nem pena Nessa doação Milagres Amor Sinto uma extensão Divina E há tanta graça Lá fora Passa Um tempo sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Dançar com você Galera Agora vem dançar 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 Mexer 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 Nessa batida Sem parar Com a mão pra cima Vai pra frente Sungando Depois volta Rebolando Vem dançar Dançar Agora vem dançar 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 Mexer 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 Nessa batida Sem parar Com a mão pra cima Vai pra frente Sungando Depois volta Rebolando Vem dançar Dançar É uma mistura Que loucura Vem pra cá Você vai tomar Pra mim não tem hora É agora Vem pra cá Você vai tomar Tome que toma, toma Tome que toma, toma Vem pra cima, vem pra frente swingando Depois volta rebolando Vem dançar, dançar Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente swingando Depois volta rebolando Vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura Vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora É agora, vem pra cá Você vai tomar Tome que toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma, toma sem parar É show! 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 Pim grosso! É show! É show! É show! É show! É show! Fala, gente! Legal, galera! Galera, eu quero agradecer de coração a essa galera que merece todo o apoio de vocês de um modo especial déjà vu é uma palavra mais gostosa assim quando a gente diz nós amamos vocês e começamos já a gostar com esse sucesso que tá acontecendo, Obrigado Homero, obrigado Homero, te agradeço demais Parceiro querido, Sara, minha princesa de coração Obrigado mesmo a Brega e Vinho por participar dessa história que a Deja Vu começa aqui Tá bom? Obrigado Homero, de coração Deu mole na balada, eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Deu mole na balada, eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o chão Mas aqui na balada, quem pega o chão Eu não quero dizer que não é bom o chão Mas aqui na balada, tio, pega o chão Pega, 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 beija, mas não se apega É que não se apega, beija, mas não se apega Pega, 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 beija, mas não se apega É que não se apega, beija, mas não se apega Deu mole na balada, eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau É que não se apega, beija, mas não se apega Pega, 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 beija, mas não se apega É que não se apega, beija, beija, mas não se apega Eu não quero dizer que acabou o chão Mas aqui na balada, não se apega, mas não se apega Pega, 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 beija, mas não se apega Demorou, dancei comigo O pancadão contagiou Demorou É que não se apega, não se apega, mas não se apega Demorou 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 E vem meu amor Pra perto de mim Vem nesse embalo gostoso assim Vem me mexendo Pra ficar legal É a sensação Demorou Demorou Dance comigo O pancadão Contagiou Demorou Dance comigo E vem dançar Chega pra cá Demorou Dance comigo O pancadão Contagiou Demorou Entre no clima Envolvente Atraente Ao som Vem ficar comigo Eu te quero Vem me amar Oh 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 Dancei comigo, o pancadão, contagiou, demorou Eu pensei em comprar algumas flores, só pra chamar sua atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas, só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Numa manhã de um domingo a beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro, luar de mel Diga sim pra mim Assim pra mim Prometo sempre ser o seu atrigo Na dor o sentimento é dividido Lhe juro ser fiel a nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dor Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Numa manhã de um domingo a beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro, luar de mel Diga sim pra mim Então case-se comigo numa noite de luar Numa manhã de um domingo a beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro, luar de mel Diga sim pra mim Assim pra mim Veja o show Sobe galera É o show Entre no valor desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é sensação e satisfaz Com a mina bendito meço Vou voar na imensidão E a galera vem pro show Tome pressão Então delira, me pega, me sonha Nesse esprega, me aperta, me envolve Nessa festa, eu vejo o céu todinho Aço Com a nave de Tome No começo No comando, bala pra vocês Diga sim pra mim Mas agita, me enlouquecer Então delira, me pega, me sonha Nesse esprega, me enlouquecer Nesse esprega, me aperta, me envolve Nessa festa, eu vejo o céu todinho Aço Com a nave de Tome Então delira, me pega, me sonha Nesse esprega, me aperta, me envolve Nessa festa, eu vejo o céu todinho Aço Com a nave de Tome Entre no umbalo desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é sensação E satisfaz Com a nave de Tome Vou voar na imensidão E a galera vem e puxou Com impressão Então delira, me pega, me sonha Nesse esprega, me enlouquecer Nesse esprega, me aperta, me envolve Nessa festa, eu vejo o céu todinho Aço Com a nave de Tome Com a nave de Tome Então delira, me enlouquecer Então delira, me pega, me sonha Nesse esprega, me enlouquecer Nesse esprega, me enlouquecer Nesse esprega, me enlouquecer Nesse esprega, me enlouquecer Com a nave de Tome Nesse esprega, me enlouquecer Vão me levar Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sei por quem, sei pra quem Tem que ser você Sem ser necessário entender Veja por É show E os seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sei por quem, sei pra quem Tem que ser você Sem ser necessário entender É show Só que a galera Alô, maçom Troco o dia e noite Vem Que estou sem ninguém E assim sigo louco E sem ter você, meu bem Isso me faz Ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar, mãe Hoje espero O meu amor Chegar Chegar Como a lua e o sol Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão impedido Vive ao meu redor A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol O meu amor O meu amor Chegar 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 Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O amor tão impedido Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Sorriso mais lindo Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Com a lua e o sol Com a lua e o sol É show! Esse amor tá dentro do peito Não esqueço jamais Essa dor consome por dentro E não deixa em paz Só te amar E amar Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão impedido Vive ao meu redor A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Preciso ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Sorriso mais lindo Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol 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 A lua e o sol